Eu tenho que lutar com a Lux? O que eu faço? Enfrento ela? Mas nós temos um encontro depois da aula. Manda ver, Lux! Eu sabia que a Lux usava o poder da luz. Só não imaginava que era tão incrível. Lux, não! Me perdoa! Eu te amo! Não! Eu não falei isso! Catarina, você não precisa lutar sozinha. Não precisamos ser inimigos, Catarina. Será que a Catarina pegou leve comigo? Ela me deixou vencer? Caramba, o Jace é tão forte! Um dia, eu sei que eu vou alcançá-lo. Ei, Jace! Meu nome é Ezreal. Não esquece disso. Todo mundo se inspira no Jace como representante da turma. Se eu o derrotar, talvez ele se inspire em mim também. Se eu posso derrotar o Professor Graves, imagina o quão forte eu posso me tornar. Uou! O Professor Graves acabou com eles brincando! Sou mais forte do que você pensa, Professor Graves! O Professor Graves deve estar me testando de novo. Só que dessa vez, eu vou passar! A magia da diretora Yumi é tão... Mágica! Diretora, eu luto com a senhora, se for preciso! Diretora Yumi? Ah, isso não é nada bom. Eu não quero ser expulso da academia. Foi mal, diretora Yumi. Não destrua outro dormitório, por favor! Tomara que funcione! Não subestime o meu poder! Não vou desperdiçar essa chance! Você baixou sua guarda! Treinar é importante, mas se divertir um pouco não faz mal a ninguém. Primeiro eu! Cobal do Cangezinho! Para de brincadeira! Você não tem a menor chance! Não vou decepcionar meus amigos! O Professor Graves ia ficar bem chateado comigo se eu lutasse fora da escola. Mas ele não tem o que saber, né? Até que você tem uns golpes maneiros. Eu não vou errar da próxima vez! Salvar o mundo de barriga vazia? Onde é que eu tava com a cabeça? Grande ideia, Ezreal! Que droga! Eu nunca vou perder pra alguém como você! Será esse o verdadeiro poder da arma divina Durandal? Seus poderes não importam! Eu vou superá-los! Agora é minha chance de acabar com isso! O que será que o resto da turma tá fazendo? Todo mundo tá dando o seu melhor! Eu não irei decepcioná-los! Serei um grande herói um dia! Tenho certeza disso! Chega de perder tempo! Quando eu dominar esses poderes, nada vai me impedir de realizar os meus sonhos! Um dia, eu ainda vou dominar esses poderes! Será que meus colegas de equipe são fortes? Eu vou pedir pra treinarem comigo depois! Dinamite Carmesim! Não, esse não! Ruína Carmesim! Ai, eu sou péssimo em dar nome pra golpes! Você não tá prestando atenção! Ah, não! Tem prova amanhã? Catarina é uma das melhores alunas da academia! Por que ela ia querer lutar comigo? Será que eu sou forte o bastante? Pera, recebi um zap! É isso aí! Fala sério! Cobalto Carmesim! Esse lugar tá em outro nível! Hora de tirar as rodinhas da bicicleta! Consegue me acompanhar? Ah! Um combate de verdade? Irado! Cara, como você fala? Bora! Vamos lutar! Nunca vou desistir! Ah! 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 Foi moleza! Ah! Ah! Boa! É isso aí! Força total! Perfeito! Agora eu vou liberar todo o meu poder! Beleza! Minha vez! Agora é pra valer! Não vai achando que eu vou facilitar! Estão prontos? Ah! Vou dar tudo de mim! Eu derrotei o Jace! Será que eu já sou oficialmente forte, então? Ai! Acho que eu me distraí! Haha! Parece que você se esforçou demais! Será que eu tô ficando mais forte? O treinamento tá valendo a pena! Foi pra isso que eu treinei tanto! Agora é pra valer! Acabou pra você! O inimigo não vai pegar leve comigo! Eu tenho que me concentrar! Ah! Hora da aula! Ah! Ah, cara! Você não pode desviar pra sempre! É melhor isso não me atrasar pra aula! Eu já tenho doze faltas! E só faz dez dias que o semestre começou! Esse é meu poder! Se eu chegar só um pouco mais perto... Eu dei muita sorte de entrar na academia! Não posso decepcionar a escola! Cobalto! 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 Eu não vou deixar nada ficar no meu caminho! Superei os meus limites! Seus ataques são muito previsíveis! Eu não perdi ainda! Você não me assusta! Hora de levar essa manopla pra um test drive! Disparo místico! A cidade do Randau está contando comigo! Não vou decepcioná-la! Ah, vai ser assim, é? Então na próxima eu vou lutar pra valer! Posso até ter ganhado! Mas ainda tenho muito a aprender! Não precisa pegar leve comigo! Um combate de verdade é bem diferente do que eu imaginava! Calma, jovem! Que violência! Estão prontos? Desviaram do meu ataque? Isso acaba aqui! Ser jovem não quer dizer que eu sou fraco! E você? Quem seria? Não vou pegar leve, não! Todo mundo está contando comigo! Você que pediu! Uma brecha! Eu vou me formar na academia e proteger todo mundo! O quê? Eu errei? Um ponto cego! Agora é minha chance! Meu golpe mais forte! Acho que eu mesmo vou ter que descobrir o que é ser forte! Ups! Acho que eu vacilei! Chega de zoar! Vamos levar isso a sério! O pessoal do segundo ano é bem mais forte que a gente! Mas com o treinamento certo, vamos detonar! Só mais um pouquinho! Eu nunca fujo de uma luta! E aí, gostou dessa? Bora logo com isso! Nunca vou te perdoar por isso! Nossos poderes foram mesmo herdados das armas divinas? Seus movimentos são rápidos! Tenho que pensar num nome maneiro pro meu golpe! Lembre-se das aulas, Ezreal! Concentre-se e depois ataque! Melhor você se concentrar na missão! Serei seu próximo oponente! Não vou olhar pra trás! Até que você é forte! Vamos lutar de novo qualquer dia! Existem muitos heróis por aí! Mas nenhum como eu! Beleza, Ezreal! Fica frio e confia nos seus sentidos! Essas habilidades ainda são muito instáveis! Da próxima vez, pode vir pra cima com tudo! Será que essa manopla faz mais alguma coisa? Não vou me segurar! Hora de mostrar pra todo mundo do que eu sou capaz! Vou acabar com isso agora! Eu não vou ter que limpar isso, né? Eu não vou ter que limpar isso! Eu não vou ter que limpar isso!